Música Bom dia pessoal, é sempre mais eletrizante com o João junto aí né, ele anima o povo e a minha ideia aqui é ser bem breve né, pra fazer uma introdução, pra depois nós bater um papo aí eu, o João e vocês, espero né, que muitos perguntem e a gente tenha uma boa interação hoje pra sair bom pra todos aqui né das doenças, nós vivemos alguns desafios nos últimos anos, que em alguns casos a gente não fala muito mas em geral o agricultor, o produtor de soja ainda não se flagrou de um ponto chave no manejo de doenças na cultura da soja e em outras culturas importantes e esses detalhes eu quero aqui dar alguns pedaços disso pra vocês tentarem entender as dificuldades e as novidades que a gente está enfrentando, muito contextualizado com esse ano, por exemplo um exemplo desse ano é justamente esse né será que vai ter ferrugem aí? dia 11 de dezembro pra quem conseguiu plantar cedo, estabeleceu bem soja a maior parte da soja que plantou cedo não vai dar tempo de se incomodar com ferrugem só que nós ainda estamos muito sentados em cima do manejo de ferrugem e deixando uma cercóspora, uma mancha alva, até um oídio levar nosso dinheiro embora e é isso que eu vou começar a mostrar um pouquinho pra vocês aqui com esse telão bem bonito aí né esse slide é antigo pessoal, bem antigo e eu mostrava isso no Mato Grosso, quando começou o vazio sanitário eu sou bem mais novo que o João mas o que eu estou mostrando aqui que o conceito em geral de você plantar soja precoce cedo e esperar pra aplicar fungicida está em cima do conceito de ferrugem a soja pequena, precoce, rápida, plantada cedo é muito mais dependente das aplicações iniciais do que a tardia, o plantado tarde lembrem, ferrugem é uma doença que fica fora da lavoura sobrevive numa planta tiguera que está aí nesse solão seco aí com muita dificuldade até pra sobreviver a planta imagina o fungo em cima dela e ferrugem sim, inóculo externo né tem influência da época de semeadura vocês sabem bem, a soja de safrinha quando chofe bem, tem mais ferrugem e a soja safra às vezes nem tem né agora manchas, mancha alvo diria a principal e a mais perigosa de todas cercóspora que está enganando todo mundo aqui todo mundo está perdendo dinheiro pra cercóspora e acha que é fitoxidade, acha que é alguma outra coisa elas estão lá na palhada, na semente que a gente planta soja há 20 anos no mesmo lugar e elas é o inóculo interno não sofre influência da época de semeadura plantar em setembro, plantar em agosto plantar em janeiro não muda nada você vai se incomodar de manchas do mesmo jeito em qualquer época e aí que vem a primeira mensagem depois um ponto importante é isso aqui a velha e clássica foto mostrando desempenho de controle de doenças por aplicação de fungicida na fase vegetativa da soja por que que aplica no vegetativo? porque a soja está pequena aberta você consegue fazer as gotinhas chegar lá embaixo aí vocês podem dizer ah, essa foto aqui da direita de vocês é com controle e a da esquerda sem controle não isso aqui é uma mistura de triazol e extrobirulina isso aqui é mancozeb mancozeb não controla o ídio por exemplo e a gente vê muitas coisas assim hoje você errar o alvo e aplicar o produto que às vezes é pra ferrugem numa doença que você tem e aplicando um produto pra uma doença que talvez tenha e você tendo um dano bem menor mas tendo prejuízo porque a questão não é complicada mas é complexa quem, pra que, quando dos produtos tecnologia de aplicação misturas formulações a lista é muito grande isso é o final do ensaio como é que fica um controle desde o início bem feito numa cultivar precoce chega no final melhor do que onde você deixou escapar um pouquinho daquela doença que às vezes a gente negligencia um pouco e quando a gente compara produtos aí claro estão nomes do Brasil mas olhem isso aqui não tem grandes diferenças nessa aplicação mas é uma aplicação que tem muita diferença entre fazer e não fazer agora não precisa exagerar eu diria assim e cuidado os que estão de amarelo e vermelho são os que dão problema com glifosato então eu diria assim não recomendaria que usassem em mistura com glifosato mas falando dos problemas mais sérios o ídio não é tão problemático para vocês mas ele traz à tona um dos casos mais clássicos de antagonismo de cauda de fungicidas que é o nosso tema que eu quero muita pergunta de vocês hoje já imaginaram nisso? alguém já falou disso? de herbicida tem né? todo mundo sabe que se colocar 2,4D com cletodin o cletodin não funciona o folha larga atrapalha a vida do folha estreita herbicida nos fungicidas poucos comentaram disso e no caso do oídio é um dos casos mais conhecidos e que poucos falam disso alguns produtos inibem a eficiência de outros no controle de oídio aqui eu peço desculpa pelo tamanho do slide mas isso aí é os ensaios de rede da Embrapa famosos no Brasil eu faço parte da rede faz um tempão e aí está mais ou menos tudo que mistura mas o Mancozeb afeta o desempenho de controle de oídio dos triazóis esse é um dos casos por exemplo vocês conhecem esses Nativo Cronos Fusão tem outros nomes aí no Paraguai mas é produtos a base de Tebuconazol Tebuconazol é um bom triazol para controlar o oídio por exemplo mas se eu pegar aqui Tebuconazol com Mancozeb 50% de oídio se eu pegar sozinho sem Mancozeb 18% de oídio está até legal tive que dar 4 passos para ir do fim do meu gráfico um telão desse é muito joia mas eu chamo a atenção para isso pessoal se quem não se flagrou ainda a base do manejo hoje é o protetor o coadjuvante é o específico hoje não já faz alguns anos e a cauda muda tudo principalmente a gente vai lá em baixa vazão maior eficiência e lembrem que a água é o menos importante mesmo na cauda e aí são conceitos muito disruptivos eu diria assim que inclusive dentro das empresas hoje eu tenho dado palestra para a Basf para a Bayer que os caras da própria empresa não entendem o que tem na mão às vezes na recomendação de produto deles porque mudou muito não só na Ferrugem Ferrugem foi a primeira que disse para onde nós iríamos e hoje nós já temos um caminho bem árduo em cima de Cercóspora e em cima de Mancha Alvo essa doença aqui isso aqui é lança em Cascavel março do ano passado Cascavel já quase medianeira estava eu dois piadas Cevale e o produtor fomos olhar essa lavoura quando entrei na lavoura dele eu perguntei o que aconteceu aqui e ele disse isso aí foi fito porque eu apliquei o fulano com o ciclano ele já deu culpa para a cauda dizendo que tinha queimado a soja e eu disse para ele isso aí não é fito a grande prova de que isso não é fitoxidade de fungicida e a doença é quando você colher uma lavoura assim vai encher o caminhão de grão roxo o grãozinho roxo o grãozinho roxo é o grão que foi contaminado pela toxina produzida pela Cercóspora que é a tal da Cercosporina daí fica roxinho marca a gente enxerga o da mancha alvo não vê da antraquinose não vê dos outros não vê é o único que a gente vê e essa doença por esse quesito está levando culpa que é fito que é soja madurando que é isso que é aquilo e a gente planta as cultivares mais suscetíveis que a gente conhece são as populares 2606 é a número 1 5909 velha também muito sensível entre outras não vou falar muitas porque alguns vão ficar magoados mas o que mudou de Cercóspora é verdade é uma etiologia complexa eu não tenho laboratório de DNA mas a UPF a Carolina tem e as meninas do doutorado fizeram análise tem espécie que é igualzinho fito de fungicida mesmo não tem como diferenciar no campo ela fez um levantamento em 25 locais do Brasil já tem trabalho aqui do Paraguai também muito bom para divulgar mas mais de 70% das análises deu Cercóspora flagelares e umas outras três espécies que a gente nunca viu na vida quem lembra aí né Cercóspora quem causa a doença é a Cercóspora que custe foi a única que não apareceu então isso que mudou isso que hoje Cercóspero diria é o maior vilão de vocês perto do rio Paraná aqui né tira 50 km do rio baixo, quente é outro clima é outro cenário essa doença aqui está levando muita soja embora de vocês quando a gente fala dessa aqui nossos dados apontam que a diferença entre produtos é pequena e o clorotalonil está fazendo diferença a gente colhe aí três a quatro sacos por hectare onde tem clorotalonil e três a quatro sacos por hectare a menos onde não tem clorotalonil fora essa a gente sempre diz não tem uma doença que venha sozinha está chovendo bem está noite fria está fresquinho ferrugem está aí está quente está seco manchas tendem a predominar e serem mais agressivas e essa aqui hoje o maior problema já há alguns anos do cerrado brasileiro né essas fotos são da minha estação de pesquisa em Sapezal eu já tive estação de pesquisa em outros lugares aí né mas hoje eu mantenho só duas né a minha sede que é Passo Fundo e essa aqui que é no Paludo lá em Sapezal perto da cidade e lá é o pior cenário de resistência também ó essa é a foto que relata o que a mancha-alvo é hoje o normal o que que é o cara atrasa a entrada não aplica na primeira ou em alguns casos não usa o produto correto e fica com mancha-alvo no bacheiro ó tá vendo ó bacheiro com mancha-alvo em cima não tem a gente chega lá na situação de soja-algodão né o cara planta soja em setembro colhe em janeiro planta algodão em janeiro colhe algodão em agosto e soja-algodão soja-algodão sempre em cima de mancha-alvo a fazer fotos que para um professor isso aqui é muito impressionante ó isso aqui é um trifólio de soja que a gente pegou do meio da planta da lavoura do cara arrancou e olhou ó a folha da ponta que pegou mais produto não tem mancha-alvo as folhas da base que não pegou produto tá cheio de mancha-alvo tamanho impacto da necessidade de nós melhorar nossas caudas aplicações tecnologia adjuvante e trabalhar muito a questão de inóculo quem que vocês acham que é a melhor receita para matar o fungo na terra que ele fica lá se o fungo cresce e come matéria orgânica nós vamos botar um outro cara que também cresce e come matéria orgânica para matar ele o fungo antagonista o popular controle biológico famoso tricoderma bacilos vai lá coisas é verdade o nosso futuro depende vai depender mais ainda dos biológicos como hoje depende muito dos protetores multissítio o controle de mancha-alvo hoje no Brasil é totalmente dependente disso aqui mais de um terço da eficiência de controle de mancha-alvo em situações de problema de resistência é dada pelo mancozeb e hoje a gente tem bem claro isso mancozeb atrapalha no oídio tem que cuidar isso clorotalonil é importantíssimo para ser cospra últimas aplicações de vocês e mancozeb é indispensável quando falar de mancha-alvo tu tirar o mancozeb não controla aí tu vai para um cenário de safras cada ano é diferente hoje o Mato Grosso a Bahia está embaixo d'água tem um lugar que eu visitei em Sorriso algumas semanas atrás que tinha acumulado 700 milímetros em novembro e olha a dificuldade disso isso aqui são os ensaios de 20 locais 15 locais desculpe 15 locais onde é comparado os protetores multi-sítio vocês entenderam o que eu estou mostrando aqui está separado o Mato Grosso dos outros lugares Mato Grosso chove muito na janela de aplicações aí tu olha aqui outros na faixa de 70% de controle isso aqui são diferentes marcas mas é tudo mancozeb ou clorotalonil boa parte da base do manejo hoje de mancha alvo ferrugem e cercóspora aí tu vai para o Mato Grosso que chove muito seis locais é a barra verde escura é 20 quase 30% menos eficiência nós temos que desenvolver tecnologia para isso como preservar esse produto que é tão importante no manejo hoje como fazer lavar menos grudar mais botar cola no tanque já tive essa pergunta professor principal fundamento do mancozeb é ter um adjuvante que ajude de fato a ele se espalhar e ser menos lavável mas que principalmente ajude também na fluidez de cauda mancozeb ele é imissível em água então tem que ter uma cauda boa uma cauda que vai aplicar direito para ter uma boa eficiência e quando entra nesse mundo ó João daqui a pouco vamos fazer um bate-papo aí começa por isso que empresa que conta para vocês sobre formulação só na formulação já é vamos dizer assim um mistério muito grande já adianto uma coisa para vocês nós estamos falando muito de mancozeb o mancozeb WG como inovação ele é WG para ser uma inovação para ser mais fácil de manusear que daí o vento não leva o pó amarelo para lá e para cá e o cara não se suja mas o WG tem uma fase a mais de dissolução o WG ele pegou o pó suspendeu em líquido e desidratou em grânulos aí quando você joga na água é mais difícil de mexer o velho antigão lá os mancozeb NT que é pó finamente moído é mais ruim tu abre aqui vai se contaminar mais fácil mas ele é muito melhor de mexer na água muito mais fluido e interage muito melhor com adjuvantes como é o caso do IOP que é um óleo que nós testamos por alguns anos com resultados extraordinários na mistura com os protetores na época que o Jefferson procurou nós ele nos deu um protocolinho produto de empresa e o óleo que todas as empresas recomendam óleo e eu peguei e fiz outro só teimoso fiz um que eu já estava fazendo aplicando só protetor e colocando diferentes adjuvantes qual que é a hipótese se eu tiver um adjuvante que me ajudar a ter mais preservação do protetor que não tiver falta de degradação que lavar menos eu aumento o período de proteção do protetor e aumenta o resultado de controle que hoje o nosso controle de doenças é muito dependente do protetor e é justamente isso que eu vou mostrar para vocês a gente tem essa complexidade de misturas é tudo eletrinha mas basicamente nós vamos ter isso aqui amarelo e azul azul é mais fácil de desmanchar na água são solúveis em água e aqui é os danados que só desmancham no óleo são muito lipofílicos a gente chama os CE SC e outros mais complicados mas quando a gente pega essa mistura toda e joga adjuvantes a gente tem que entender o que está fazendo na cauda para não estragar a nossa cauda basicamente a interação entre formulação e adjuvantes a gente tem um adjuvante que é recomendado por porcentagem do volume da cauda isso aqui é muito focado para a tecnologia de aplicação você quer melhorar a performance da aplicação do avião ou do pulverizador e essa é uma discussão calorosa que nós tivemos com o professor lá esqueci o nome como é que era o nome do professor da tecnologia de aplicação americana o Alan McCarthy ele falava você também falava ele falava porcentagem de volume o cara está usando 100 litros por hectare vai botar uma dose de óleo aí ele vai usar 30 litros por hectare ele vai reduzir ou aumentar a dose de óleo ele vai reduzir porque é porcentagem de volume mas se você aumentar o óleo e diminuir a água você aumenta a performance o adjuvante porque o desempenho biológico é muito dependente de dose de adjuvante para dose de ingrediente ativo para a gente ter uma boa performance aí você faz uma calda normal e coloca 1,5 kg de mancozeb e não tem recomendação de adjuvante para mancozeb ninguém está recomendando adjuvante para protetor e não recomenda ainda e é o produto mais dependente ainda do que os que a gente já tem usando com adjuvantes porque a dose é maior precisa mais é o contrário não é os de dose menor que precisa mais os resultados que a gente teve com o IOP também peço desculpa porque a nossa coleção de adjuvantes é grande mas vou mostrar o breve histórico o que nós fizemos aí? pegamos uma soja de ciclo longo plantamos tarde cheio de ferrugem e fizemos apenas 4 aplicações com intervalos de 15 dias só do protetor protetor puro o que era a ideia? se o adjuvante contribui então vai ter um resultado melhor vai ter que dar muita diferença se eu conseguir fazer um adjuvante e fazer o Mancozeb ficar na folha primeiro ano que tinha muita ferrugem Mancozeb puro está aqui Mancozeb sem adjuvante aí vai os adjuvantes pode olhar a lista o T18 é o IOP tinha o T13 também na época tivemos uma reunião aqui em Cidade Leste e nós elegemos o T18 que ele sempre foi melhor outra formulação mais moderna eu acho do IOP mas olha a diferença de produtividade obviamente atrelada a controle de ferrugem em sacos por hectare que vocês estão vendo pelo efeito do adjuvante e ninguém recomenda adjuvante para protetor ainda aí vem para 2018 mesma coisa daí Bravonil e Uniseb Clorotalonil e Mancozeb mesma coisa sem adjuvante está aqui por baixo com o adjuvante vai lá para cima 2019 de novo mais um ano mesma relação olha onde é que está o Clorotalonil sem nada aí vai indo para cima com os diferentes adjuvantes que a gente foi testando de novo o IOP está lá entre os até os experimentais que não foram nem lançados muito bem o IOP tem que admitir é o único óleo de milho e o óleo de milho é diferente quem gosta de batatinha frita sabe que até para fritar batata o óleo de milho é melhor que o óleo de soja desculpa a piada mas é verdade tem algumas diferenças no próprio óleo e aí tem a qualidade também do produto os seus outros inertes adjuvantes da formulação que promovem um produto que é capaz de ajudar até na fluidez de calda em baixas vazões com Mancozeb que é o case de sucesso do IOP Brasil e Paraguai afora e outros lugares que a gente encontra o Jefferson correndo pela estrada aí beleza pessoal era mais ou menos isso que eu queria comentar mas antes eu quero fechar com isso acho que esse quadro aqui o pessoal sempre pergunta para mim eu vou lá no lugar eu fiz isso em 2015 eu acho 2014 aí eu quis parar de fazer eu vou no lugar de dar uma palestra o cara diz pá Navarino tu podia trazer aqueles teus quadros coloridos de novo é muito legal aqueles teus resumos aí eu sigo fazendo então aqui é um pouco comprido mas eu vou ser resumido carboxamida estrobirulina prótio vamos botar aqui prótio ou conazol vamos botar nessa coluna aqui carboxamida estrobirulina prótio protetor qual o adjuvante que casa aí vocês veem o que tem no mercado óleo mineral óleo mineral é o solvente mais agressivo ele tira a cera da folha mesmo ele é muito bom para você melhorar a performance de carboxamida estrobirulina que são muito lipofílicas precisa mesmo tirar a cera senão ela fica fora da folha no triazol a gente não indica porque dá fito triazol por si só já é oleoso e entra na folha se você botar mais óleo você pode queimar a soja o protetor fica bom com esses aí mas não é o melhor mas já ajuda né surfactante o que é surfactante é o eticite óleo de laranja silhuete agral esses adjuvantes não iônicos vamos dizer assim que ajudam o glifosato ajudam outras coisas também eles não são tão indicados para carboxamida estrobirulina porque vai espalhar sem garantir penetração mas para triazol seria o mais indicado por serem mais seletivos né esses tipos de óleos pro protetor também ajuda né aí vem para espalhante que se confunde com surfactante também tem os espalhantes aí mais designados com né humectantes é bom para o triazol só também para os outros é médio mas também recomendável mas o único que pega todos ó é um bom óleo vegetal porque ele é que nem o óleo mineral só que ele é seletivo menos agressivo para você usar com o protoconazol por exemplo hoje tem muito protoconazol e o protoconazol virou a commodity dos fungicidas né a empresa que tem prótio está no jogo quem não tem prótio não está no jogo né porque o prótio realmente é uma ferramenta fundamental redutor de pH ó até digo no Paraguai não é tão problema no Brasil eu diria parem com isso né redutor de pH é para glifosato herbicida fungicida só estraga com o redutor de pH tá bem e assim a gente fecha aí essa breve introdução com uma foto da nossa base ó João que bonito que estava passo fundo ano passado né então essa aqui é uma foto de março dos nossos 23 hectares de pesquisa totalmente dedicada aos fungicidas né o só caminho em cima dos fungicidas e doenças e 2018 foi o último ano que eu fiz ensaio de milho eu falei ah esse ano eu vou fazer ensaio de milho eu o Mauro Rizzard pra quem conhece né e o Marício Pazzini fizemos em conjunto uma área de 12 hectares de milho eu não fui mais olhar tá terrível né estamos com 30 dias sem chuva tá parecendo uma lavoura de abacaxi viu João tá feio mesmo tomara que a tua notícia seja uma notícia que venha muita chuva pra nós aí palmas para o doutor Lucas Navarini aplausos